São trouxas, então nem vou gastar Você viva pra tentar te fazer entender Que essa mina é miscate Que é só meu hiato, cê nem vale muito beber Vale o real Cê é minha grana, menina Cê quer meu pau Didi, a transa é sensacional Uma pena que ela disse, é ilegal Pra outra São trouxas, então nem vou gastar Você viva pra tentar te fazer entender Que essa mina é miscate Que é só meu hiato Cê nem vale muito beber Vale o real Cê é minha grana, menina Cê quer meu pau Didi, a transa é sensacional Uma pena que ela disse, é ilegal Otra vez